Música 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 Fala aí galera, Luiz da MTM Tivemos aí o segundo episódio da primeira temporada de Racha de Som na Live Show E foi muito top galera A Saveiros da Copinho Som lá do Luiz Henrique Enfrentou o Celta do Ney da Eletrosound E a disputa teve três medições Foi muito legal né Começando lá com o desafio Luke Poesia Gangster Já deu o Celta na primeira né Então convido você aí a ficar ligado no vídeo aí E ver quem levou a melhor Vamos lá Oh meu Deus 138.4 Ok, deu tempo, deu tempo Deu tempo 138.4 Primeira medição aqui então 138.4 Antônio, quem tá usando? Tá usando qual moto você está aí? 8 mil? 8 mil Então a gente já Primeira medição aqui é o Celta de 168.4 Vamos ver quanto vai vir a saber agora Tem dois sapos de 18 É, tem qual excesso aí na... Ô Copinho, tem qual excesso aí no Luiz Henrique? 8 mil? 8 mil também 8 mil pra cada lado aí Tá tudo pronto aí? Vamos lá Ô Luiz, me dá o positivo aí É isso aí Live show Racha de som Episódio número 2 Mais uma classificatória Grande O grande do Bruno já tá classificado Beleza? Vamos lá Valendo 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 Oh my god 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 123.2 Parece que desarmou ali É isso aí 123.2 A primeira medição dele Deve ter desarmado ali pelo jeito, ali o sistema dele 123 23.2 Tão lá Preparando Então por enquanto com a carta 1 a 0 pro Celta 1 a 0 pro Celta 1 a 0 pro Celta Aí Competição E aí Luiz O que aconteceu? Desarmou o moto? Desarmou Desarmou né? Deu um pico muito alto agora Vamos lá então Tá pronto aí Ney Vamos lá então Valendo Segunda medição Valendo 138.7 138.7 A segunda medição Segunda medição Do Celta Beleza Caramba hein Tocou mais agora hein 1, 3, 8, 7 Para a segunda medição Tudo bom então vamos lá Valendo Valendo a medição Oh meu Deus 139.3 Vai ter a terceira medição É inédito aí ó Rapaz do Celta E aí Luizão Tá preocupado ou não? Não Suou né? É Valendo Terceira medição Valendo Olha É isso aí ó 138.4 138.4 E agora hein galera E agora hein ó 138.4 No placar Stetson O setor automotivo Nosso merece A gente não insistiu Nem na pandemia Nós estamos aí lutando Né? E fazendo o melhor Para vocês Vamos gerar conteúdo aí Sempre Para Levar alegria Para a galera aí Agora hein galera Olha como é que está O placar aqui ó Olha o placar Como é que está Ó Uau hein Que da hora Tudo certo aí Luizão Beleza? Vamos lá com a Fim então Que vez é o melhor Valendo Oh my god 132.9 10 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 Acabou o tempo E o Celta Levou a melhor Vai para a repescagem A sabendo Do Luiz Henrique Chega aí Vem cá Chega aí Senhoras e senhores O vencedor da noite Ae galera Aí vocês batam as palmas Nessas casas aí Beleza? Tá emocionado ou não? Ah opa Calma Achei que eu ia perder Caramba Caramba Que pega Ô Luiz Henrique Chega aí A maior marca ainda Foi a sua De 139 Porém Você deu azar Nas duas Que desarmou o sistema Desarmou Mas faz parte Mas você ainda tem chance Na repescagem Tá? Você tem chance Ainda na repescagem Tá? Não está eliminado Totalmente Tem ainda chance Beleza? Beleza E hoje Quem levou então Melhor foi o Ney Aí Com o Celta Né? Ambos com Amplificadores Da Stetson Né? Então foi Bem legal Você vai com a repescagem Não acabou Certo? E você segue Para a próxima disputa Aí Não sei se Depois vai ter um sorteio Para ver se você vai pegar O Zoom Ou o outro Claro Terça-feira galera Tem mais live Terça-feira Às 8 horas da noite Aqui no Facebook Grupo MTM Brasil Espero vocês Muito obrigado E até a próxima E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma